Já tem mais informação ao vivo chegando na nossa edição, porque Joinville foi considerada a melhor cidade do país para fazer negócios na indústria. Isabela Corrêa, essa é a primeira vez que uma cidade catarinense chega no topo do ranking, né? Bom dia. Oi, Lucas. Um bom dia para você, para todos que nos acompanham. Sim, uma ótima notícia, principalmente para a cidade que é conhecida em todo o estado, em todo o país, como uma grande referência no setor industrial, conhecida até como a Manchester catarinense. Esse título foi divulgado, então, nessa semana e Joinville se destaca, então, de forma muito positiva no cenário nacional. Como que funciona, então? Essa questão de focar na gestão municipal, no investimento na indústria, vem sendo algo muito relevante nos últimos anos aqui no nosso município. E aí está, então, essa resposta da cidade como esse destaque. O tempo médio para a abertura de empresa aqui em Joinville também conta como destaque positivo, de acordo com dados da Prefeitura de Joinville, e que deu mais detalhes sobre como que a cidade conseguiu se destacar de forma positiva no cenário nacional. Já era uma grande preocupação nos últimos anos essa celeridade no processo de abertura de empresa. E, de acordo com informações da própria Prefeitura, aqui em Joinville se leva, em média, um dia e duas horas para a abertura de uma nova empresa, e isso de acordo com o mapa das empresas do governo federal. Também, é claro, tem outros indicadores que colocaram a cidade como destaque, como, por exemplo, o saldo positivo de mais de 1.000,4 empregos no setor industrial da transformação. Também apresentou um crescimento de mais de 3% no número de empresas no setor e um aumento de quase 10% na exportação de produtos industriais e concentração de 34% de empregos formais na cidade, aqui no setor industrial. Então, é algo a se comemorar e muito aqui no município. Ainda há a previsão de mais investimentos na cidade e algo também a se ressaltar nesse momento é a própria questão da infraestrutura também que acaba interferindo nos investimentos aqui no município. A gente falou nessa semana sobre a publicação ali da Rua Dona Francisca, que fica na zona industrial de Joinville, onde se concentra o maior número de empresas e de grandes indústrias aqui de Joinville. Essa questão da logística, de chegar até os pontos dessas empresas, também é algo que impacta e muito ali nessa região, que fica um pouco mais afastada de onde nós estamos, mas também agora com essa confirmação da duplicação da Rua Dona Francisca, a expectativa é que mais investimentos possam chegar naquela região da zona industrial e até mesmo facilitando essa conexão logística entre outras regiões do Estado, já que com maior capacidade, então se torna mais atrativo ainda investir em Joinville, principalmente quando a gente fala do setor industrial. Eu volto com vocês aí no estúdio, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações aqui do Norte do Estado.